Hoje, dia 20 de novembro, se segue uma data importante e histórica para o povo brasileiro, a luta contra o racismo e a intolerância que já vem desde a época da colonização. Uma data que nos faz lembrar de todo o esforço da resistência negra para conseguir mudar o futuro em busca de uma sociedade igualitária e sem preconceitos. Antes de tudo, precisamos falar sobre como surgiu esse movimento que buscava a igualdade racial e a inserção dos negros na sociedade. O professor de História, Pablo Spinelli, nos explica como tudo começou. Esse tema começou a ganhar mais força a ideia do Dia da Consciência Negra quando houve uma publicação da revista Veja falando sobre a personalidade de zumbi. E a partir daí houve uma intenção dos realizadores do Dia da Consciência Negra, que até então era um dia de debate, de reflexão, de canções, trabalhando muito mais a parte artística, transformar esse dia como um dia de memória. Com o movimento ganhando força por causa da má qualidade de vida e a condição precária mesmo após a assinatura da Lei Áurea, a resistência precisava de uma data que representasse a causa. Uma em que fosse eternizada para sempre como símbolo da luta e oposição. O Dia da Consciência Negra surge como uma data reflexiva, justamente para que não caia um esquecimento. Em alusão ao assassinato de zumbi dos pomares, um grande líder da comunidade negra, referenciando todo o seu histórico heróico, quilombola, de resistência, e o seu pertencimento a essa comunidade e todo o seu significado. Uma data em específico do ano, separada para relembrar o início das atividades e os motivos no qual levaram o seu surgimento, é de suma importância para a atualidade. Pablo e Alessandra explicam o porquê. E o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é uma reflexão não apenas para negros, mas uma referência universal, uma referência cidadã, tem que ser uma experiência republicana, tem que ser uma experiência para todos. E nesse caso o foco é a cultura negra, o papel do negro na sociedade, na política, no ativismo social, no mercado de trabalho, enfim, nas mais variadas formas como cidadão brasileiro. É a luta pela equidade racial, é a luta por justiça, por equiparação, de uma sociedade onde somos 56,8% da população brasileira, porém, não nos vemos representados, em especial nos espaços de poder e de decisão. Quando temos que parar e fazer as contas com quantos médicos negros já nos consultamos, quando olhamos ao nosso redor, principalmente nas universidades, e não vemos os negros nessa representação social, quando temos que parar para perguntar quantos juízes negros conhecemos, quantos ministros, quantos dentistas já passamos, é porque algo não está certo. Na atualidade, quando chega o mês de novembro, canais de televisão fazem sua programação com um dia exclusivo para programas sobre a pauta da consciência negra ou com protagonistas negros. Ocorrem palestras com especialistas sobre o tema e até mesmo lives com convidados especiais. O assessor de imprensa Felipe Lopes e o professor Alain Eliseu têm opiniões um pouco diferentes sobre participar desses eventos. Participar de eventos relacionados à consciência negra é muito importante, a gente acredita que esse movimento, esse calendário que ocorre durante o mês de novembro, ele visibiliza algumas das nossas pautas que acabam sendo esquecidas ao longo do ano. É exaustivo demais fazer parte desses eventos seletivos. É cansativo ser preto e só ser visto ou ser lembrado quando o suposto evento tem a ver com a cor da pele. Parece que o preto só é validado quando é para falar sobre ser preto. E, na verdade, existem milhares de pretos completamente competentes para falar sobre absolutamente qualquer coisa. Felipe também comentou sobre como essa temática no mês de novembro reflete em outros meses do ano. Ainda essa segmentação da pauta no mês de novembro e também no mês de março demonstra ainda uma segmentação desse debate, dessas discussões, que acaba por não ser contemplado ao longo do ano letivo ou do ano em vigência. A gente acaba sendo levado para debater essas pautas somente em março, julho também, quando a gente tem o julho das pretas, e também agora no mês de novembro. Já Alain declarou sobre a importância de ter essa pauta racial nas escolas e como ele começou a se interessar pelo assunto. A pauta racial deveria ser pauta o ano todo. Contar a história da invasão portuguesa no Brasil, o genocídio do povo indígena, e ir assim criando uma consciência racial nas nossas crianças. Eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, que ela conseguiu de alguma forma me ajudar, me instruir nessas histórias. Me fez querer conhecer a minha negritude, me fez querer entender a minha negritude, seja ela tanto na história do Brasil quanto até mesmo na história americana, que tem uma grande influência nisso, como Martin Luther King e Rosa Parks, enfim, e outros. Nessa data tão especial de tamanha importância no mundo, resolvemos trazer algumas dicas de lives para se assistir hoje em reverência ao Dia da Consciência Negra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho